E aí 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 Acabou E a gente vai começar aí a respeito do Black Squad cara A gente tá tentando Produzir conteúdo aí Dar informações pra vocês sobre o jogo Tô travando aqui Mas enfim Quais são os seus planos aí Pra nossa equipe da Black Squad Bom como vocês sabem A nossa equipe já está montada E O mais O mais importante pra nós agora É manter essa equipe Para os campeonatos que irão chegar No Black Squad E aí Pegar Team 3 E já aproveitar que Vai vir galera nova E até essa galera nova montar um time A gente tá com o time completo já Realmente vai vir Equipe montada Pelo que eu vejo A equipe do VNX já tá montada Tem a equipe do VNX Que já tá com o time completo Caralho E umas equipes aí que estão sendo Mano Tão muito travado E a gente vai Ingressar aí no Copa Estilo que fosse total né cara É nossa base Vai ser eu O Cheat É o Bullets É o Bullets É nossa Nossa eu vi uma parada aí Caralho velho O homem de ferro aqui E tem o Renato O Criolo E o Bozo E a gente vai entrar no Copa Team Com essa line aí que tá forte E a gente vai entrar nesse time aí Com esse time forte né E a gente vai entrar nesse time aí Caralho velho do sul E a gente vai entrar com essa line forte aí Pra gente dar bala no competitivo É O Closing de Beta vai ser quantos dias Tu sabe Vai ser da As 4 2 horas da tarde né Do dia 13 até as 2 horas da manhã Do dia 15 Serão as quase 72 horas Depois né do dia 20 ao dia 22 Mesmo esquema Ah então vai ser E depois Tipo quando fechar vai ser o que tu sabe Vai fechar o CP do É Vai acabar o Closing Beta Pois o Open Beta né que eles chamam E a respeito daquele bagulho que você tá Conta pra galera aí A respeito da Da servidor né que a gente não vai ter o servidor BR Ah é verdade né Do No caso vai ter Servidor nos Estados Unidos né Mais próximo do Brasil aqui O Closing Beta né E depois É O Open Beta Vai ter o servidor BR Então É O início do jogo vai ser Meio lagadinho pra nós Depois que o jogo lançado de vez mesmo Vai ser de boa Tomara né Ai meu Deus E Cara Eu não achei essa ideia Nossa tio mano Isso ai não pode mano Eu não achei essa ideia Legal não cara Essa parada aí de Big Brasil não tem o servidor Não tem o Do lado Isso ai Tá filicando aqui pra mim Ah Muito lagado Você tava com dificuldade de acertar o tiro de mim Eu tô com dificuldade de acertar o tiro de mim Eu tô com dificuldade de acertar o tiro de mim Tive que eu tô com lagado O seu canal lá Boris Você vai produzir conteúdo Como que vai ser? É Eu tinha bem de ser lembra né Eu procuro Warface postar vídeo todo dia né Porque Era um jogo que eu gostava E que eu tava jogando Depois que eu larguei Warface Que eu vi que aquele jogo não ia pra frente E até hoje eu vejo que eu enxergo só isso nele Então eu parei com O conteúdo do canal Eu perdi inscrito Eu perdi like na página O que era normal né Agora com o Black Squad Na verdade eu quero voltar com o que eu tô fazendo de direto É isso que Que todo mundo enxerga no jogo né mano Essa parada de O jogo tá pra frente Na verdade tem gente que enxerga ainda Coisa de Warface vai aí pra frente Mas Todo mundo sabe o que Tudo é visual né É Agora Não adianta mais A pessoa que Queria mesmo que o jogo fosse pra frente E saiu do jogo já O O Pessoal da Antiga né Competitiva lembra Fazia de tudo Pra Crescer o competitivo E Deram bola pra nós Agora ganhá ela O pessoal sumiu do jogo Foi pra outro jogo Que Que O que Ativa o round AWP Digita Guns... Nossa, estou muito lagado Digita Guns, vai lá no 9 ou no 8, não sei... Está desativado a round AWP Ativou, e agora? Vai dar mais hora Ué, estou já cá ainda Mas daqui a pouco acho que pega o mod Não, a gente estava conversando justamente a respeito disso Quando o Black Spade chegar a gente produz bastante conteúdo O meu medo, não vou mentir para vocês O Black Spade não sei tudo o que a gente está esperando O meu medo é esse daí Só que, pô, quero ser otimista Pessoal, não sei como é que anamos É tudo coreano, não dá para falar direito Mas foi perguntado para a comunidade Sobre o eSport do jogo Como que vai ser Aí eles falaram que Dependente da... Agora tem AWP aqui Aí eles falaram que se a comunidade quiser O competitivo vai ter E eles vão dar todo o suporte necessário Aí você pensa Será que é verdade isso? Porque falar é fácil Agora organizar Patrocinar Essas paradas tudo aí Já é mais complicado Só que Aí você pega e pensa nisso E vê o Black Squad da Coreia lá Que O negócio é até transmitido na televisão Lá diariamente Diariamente não, né? Bem somente, quer dizer Eles chamam lá de Black Squad Night, tá ligado? No Youtube tem um canal lá Com quase 500 mil inscritos Que todo mês tem o Black Squad lá valendo grana Grana, não cash Grana Oi? Tá mais que ótimo, né? É Pra nós Pegar um televisível Além do dinheiro Mais um sonho Que que é isso? Cadê você? Cadê? Ai 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 Carregando Eu tava dando os estrelhinhos ali A gente tava fazendo indivíduo Nossa, olha Caralho Caralho Ai Ah Agora caí Você tava morto Você tava morto O nome do time Será que o pessoal tem uma Ideia pra nós? É Isso que a gente quer saber Galera O que é que vocês falam Que tem Duas ideias ali Do nome do time Que seria Nosso Sniper Caolho Que é a ideia do Cheat Que o Cheat Caralho E tem ali também É O Dragonfire Que a gente Já foi o campeão popular Dragonfire E tem a Never Give Up também Que foi um time que eu fundei Mas eu vi isso aí em 2015 Então Não é? Tem a minha também Warlord Não? O pessoal tipo Conhece muito Warlord Não Isso aí Aí a galera dá essa dica aí pra gente Então Era esse bate-papo que a gente queria ter aí Eu vou tentar ter mais bate-papo com a galera do meu time Cada um E O meu que foi uma entrevista É o Otaku É Meio que um vídeo de entrevista né Conversando com o Brother aí Eu conheço o Bullet Desde Nossa Desde quando eu comecei a jogar a Festival A7X Desde 2015 E aí A gente se conhece Para jogar Já teve Nossos momentos bons Nossos momentos ruins Mas Deu tudo certo aí Com os campeões O meu momento que a gente mais esperou Que não ia ser Sabe? E Foi tudo certo né cara Bora ganhar esses fissões 2-5 Pai Vamos duelar de desert Eu tô sem pistola Eu tô sem pistola Cadê você? Ah É É isso aí galera Valeu Bora dar um A última de desert Duel é Duelo de desert Duelo One shot Vou atirar ele agora pra cima assim Pra ver você ó bellas Não pode Não podo cara Não podo Tem Transcrição e Legendas por Quintal